Fala pessoal, sou Danilo Pereira, mais uma vez vou trazer para vocês um conteúdo bem legal onde eu quero mostrar para vocês um pouquinho da prática e da teoria de um assunto que é muito importante e pouca gente dá razão, tá? Eu quero mostrar para vocês nesse vídeo a importância de você conseguir fazer a aposta no momento certo que ela deve ser feita, tá? Esse é um conteúdo um pouquinho extenso e eu poderia gravar um vídeo de muitos minutos na verdade eu deveria gravar um vídeo enorme para poder explicar tudo o que eu quero falar mas eu vou deixar isso mais para frente e agora eu quero gravar um vídeo mais resumido mostrando para vocês três exemplos, tá? E deixando vocês aí pensarem um pouquinho sobre aonde eu quero chegar eu quero que vocês possam refletir exatamente o resultado dessa amostragem de cotações que foram feitas em determinados momentos e que poderiam ser melhor ou pior, tá? Então vamos lá pessoal, antes de explicar aqui o quadro eu quero falar para vocês uma coisa eu costumo falar para muita gente que apostar é uma arte e essa arte ela tem vários pontos e você tem que evoluir em todos esses pontos, né? todos esses tópicos você tem que ser bom então não basta só saber qual é o time que vai vencer a partida basta saber fazer uma fair line, tem que saber encontrar o valor, enfim e também tem que saber colocar essa aposta aí você vai falar, colocar a aposta é fácil eu vou lá, escolho lá que o time vai ganhar de tal fiz a minha fair line, encontrei o valor e pum aí você se engana tem alguns métodos galera, algumas práticas que vão diferenciar um bom apostador de um excelente apostador e esse ganho, esse juice, ele vai vir no longo prazo, tá? se você conseguir entender que existe exatamente o momento correto de você entrar na bet e aí você vai falar, cara, como é que eu encontro esse momento? tá, eu vou tentar explicar para vocês o que eu quero dizer e aí no final do vídeo eu tento dar algumas dicas, tá? então vamos lá eu peguei aqui, eu separei um gráfico na verdade isso aqui é dentro de uma ferramenta que eu trabalho, que é um sindicato e tal eu ainda vou falar muito sobre isso mais para frente, mas não é o lance agora vamos lá, eu estou com um jogo aqui do Cruzeiro e Curitiba esse jogo terminou 2x0 para o Curitiba e essa aposta aqui foi uma aposta ganha o que eu quero mostrar para vocês esse quadro, a gente está vendo a comparação ou seja, o histórico de odds do Cruzeiro menos 0.75 e claro que eu tinha as outras linhas aqui também mas eu separei só essa linha, que foi a linha que eu fiz a aposta que era a mainline eu quero mostrar para vocês o seguinte o Cruzeiro ele abriu nessa nessa aposta em cotação de 1.96 0.97 mais ou menos na Ásia, tá? na Ásia quando eu falo são os books asiáticos se você fosse olhar na Bet365 ele deve ter aberto lá para 1.87 enfim nos melhores books asiáticos essa aposta abriu em 1.97 isso no dia 23 às 16 horas da tarde aproximadamente, tá? conforme foi passando o tempo essa cotação foi caindo então essa linha do Cruzeiro ela foi despencando aos poucos de acordo com o balanceamento das odds feito pelo próprio mercado de apostadores então os apostadores começaram a betar Cruzeiro fazer os seus hits e o Cruzeiro foi despencando então até o dia 23 até o dia 24 por volta das 9 horas da manhã aqui mais ou menos ele teve uma grande queda passando lá para 1.86 e aí ele foi indo então você vê que ele se manteve depois ele subiu aí ele se manteve e depois ele começou uma queda despencou, 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 despencou o que eu quero mostrar para vocês é pessoal quando você fala de uma aposta que foi ganha ela não suficientemente foi uma aposta certeira porque existe uma cotação aonde você tem que estar ao lado dela no longo prazo você tem que fazer a sua fair line encontrar o valor e determinar qual que é a cotação justa para esse jogo e acompanhar o mercado para você saber qual que é o melhor momento de fazer essa aposta para esse jogo do Cruzeiro eu imaginava que o mercado realmente fosse despencar então o que eu fiz eu busquei fazer uma aposta em 1.95 porém esse sindicato ele faz uma aposta um pouco pesada no dia 24 eu ainda não tinha limite suficiente para que eu pudesse colocar a aposta então eu tive que esperar um pouquinho a cotação essa linha fez uma queda essa linha foi para cima essa linha foi para baixo e até o momento que na abertura do jogo quando a gente chama de Close Odds ou seja onde estava perto de começar o jogo o mercado deu um boom no Cruzeiro essa linha subiu novamente então eu já estava quase desistindo de apostar no Cruzeiro porque eu não pude fazer aposta no começo de acordo por causa dos limites as casas ofereciam um limite muito baixo mesmo na Ásia e aí depois o limite foi aumentando próximo do jogo mas porém quando ele começou a aumentar eu já não tinha mais uma odd de valor e acabei esperando no fechamento do mercado para minha surpresa eu consegui pegar 1.95 que foi praticamente a mesma odd que abriu durante o jogo então aqui nesse meu primeiro exemplo eu fiz a melhor aposta possível para esse jogo peguei a melhor linha desde a sua abertura até a sua finalização porque especificamente o mercado momentos antes de começar confiou no coletivo a linha subiu e eu fiz o menos 0.75 nesse meu segundo exemplo eu tenho o jogo do Fluminense então jogo Havaí e Fluminense a mesma coisa galera a linha abriu em 1.85 a linha se manteve por muito tempo desceu um pouquinho subiu 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 até a hora que ela teve uma queda para 1.78 aqui o que aconteceu a minha intenção era fazer uma aposta no Fluminense só que eu imaginei que o mercado por algum motivo pudesse me dar um pouco mais de odd então o que eu fiz de 1.85 eu fui esperando 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 e nada dessa odd subir na verdade ela até subiu aqui você pode ver que ela subiu um pouquinho ela chegou a bater 1.87 porém em questão de pouco tempo essa linha despencou provavelmente algum sindicato grande fez um hit no Fluminense e a linha começou a cair e aí não tive saída eu tive que de fato fazer a minha aposta porque eu fiz uma aposta aqui uma odd de 1.78 no DNB da Fluminense onde eu considerava que ainda era valor especificamente nessa aposta o meu valor estava de 1.74 para cima então ainda assim eu consegui fazer a bet repara que depois que eu fiz a bet o mercado derrubou 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 e ele foi para quase 1.70 momentos antes de começar o jogo a aposta subiu novamente porque o mercado nivelou para o lado do Havaí então o que eu quero dizer com isso eu entre aspas vacilei eu poderia ter feito uma aposta aqui em 1.85 na abertura eu esperei o mercado subir um pouco quando eu fui fazer o meu hit o mercado despencou e eu tive que salvar o meu hit fazer uma aposta aqui em 1.78 para eu não perder mais cotação e momentos antes do jogo assim como o jogo do Cruzeiro o mercado jogou novamente as apostas do Fluminense para cima confiando no Havaí eu poderia ter esperado eu poderia mas em queda livre que eu estava se tornou arriscado eu perder essa aposta já que eu ainda estava dentro de uma odd de valor com certeza se a minha odd não estivesse mais dentro do valor aqui onde eu fiz 1.78 mais ou menos eu teria esperado eu não teria feito nada e aí eu teria feito aqui 1.85 de qualquer maneira eu consegui fazer a aposta 1.78 e o mercado e eu consegui ter inclusive esse jogo acho que foi 3x0 para o Fluminense se eu não me engano então aqui nesse exemplo eu fiz uma aposta eu salvei de ter uma aposta muito baixa mas deixei de conseguir uma cotação alta por confiar no mercado e eu vou pegar agora o terceiro exemplo que foi o Curitiba e Bahia essas linhas do Curitiba e Bahia aqui abriu no Bahia 0.75 foi onde eu encontrei a minha aposta que encontrei em valor esse jogo terminou empatado eu não lembro se foi 0x0 ou se foi 1x1 mas enfim as cotações abriu em 1.80 elas se mantiveram e aí a partir do momento ela subiu para 1.95 e aí depois ela começou a cair e começou a nivelar então o mercado começou a confiar nos dois times entrava um hit de um lado e do outro e começou uma espécie de uma gangorra então o que eu fiz aqui eu analisei que estavam vindo hits dos dois lados e que a minha odd de valor para esse jogo era de 1.78 como eu já estava praticamente 1.78 foi a odd de abertura foi um pouquinho um pouquinho menos aqui eu acabei fazendo a minha aposta em 1.83 aqui no meio então assim nesse caso eu consegui uma aposta maior do que a early que abriu 1.78 mas um pouco menor do que os picos máximos eu queria deixar agora uma coisa bem clara galera existe uma coisa que é o seguinte depois que você estudou a aposta e que você vai decidir que você vai colocar essa aposta no mercado você não pode ficar esperando sempre ter a melhor cotação do mundo existe uma linha de risco e às vezes é melhor você deixar de deixar de ter a melhor cotação possível disponível mas ter uma cotação boa que esteja dentro do seu valor e foi o que aconteceu nesse caso eu até acreditei que o mercado podia subir um pouquinho mais como ele subiu aqui no .90 mas eu também corri o risco de não conseguir pegar porque depois de 1.90 ele despencou para 1.70 então eu considero que eu fiz uma boa entrada já que eu consegui uma odd melhor do que a odd de abertura e dentro da odd de valor então para finalizar o vídeo para ele não ficar muito grande eu quero mostrar para vocês que aqui nesse caso de 1.95 olha a diferença de que quando você consegue fazer uma aposta perfeita quando você entra numa aposta mínima por exemplo 1.95 para 1.70 que é onde o mercado fechou na verdade fechou um pouquinho maior aqui 1.76 vejam como a gente tem quase 20 tiques de diferença anota 20 tiques desse jogo aqui depois você anota a mesma coisa aqui aqui eu fiz 1.78 e o mercado por muito tempo se manteve em 1.85 olha a diferença e depois veja a diferença nesse terceiro exemplo onde eu fiz 1.80 e teve picos de 1.95 1.96 o que eu quero mostrar para vocês galera existe muita necessidade de você ter boas odds então eu quero falar para você que é apostador que já está num caminho bacana que já entende de aposta já sabe o que é valor além de tudo isso você precisa também começar a se cobrar para fazer uma entrada perfeita é óbvio porque nem todos os jogos você vai conseguir ter isso você pode reparar nos meus próprios exemplos que eu não consegui em algumas vezes mas eu tento sempre me cobrar e para isso você tem que ficar esperto nas linhas quando elas descem quando elas sobem existem alguns serviços de alertas aí fora normalmente são disponibilizados pelos próprios sindicatos ou às vezes tem alguns serviços pagos aí fora de alerta de odds mas enfim você pode controlar isso manualmente então o conselho que eu deixo para vocês nesse vídeo é tentem pegar as melhores odds possíveis não pega qualquer odds se você achou que o time vai vencer mas não tem qualidade nessa odds se ela abaixou do valor mínimo não faça aposta espere pacientemente que o mercado pode te devolver uma cotação muito melhor como eu te mostrei alguns exemplos aqui eu só peguei três exemplos agora eu queria que você refletisse isso que eu mostrei para vocês essa diferença de cotações por exemplo esse jogo do cruzeiro você vai de 1.95 a 1.70 certo no mesmo jogo então todos os caras que apostaram de 1.70 a 1.95 saíram vencedores colocaram dinheiro no bolso mas pensa comigo você aí se você faz 100 apostas 100 ainda estou falando um volume pequeno com uma cotação de 0.10 0.15 0.20 tics acima do que o cara de 1.70 fez então você vai ver que no longo prazo você vai ganhar muito mais mas muito mais dinheiro o seu seu profit a sua winrate todos os seus indicadores o seu ROI eles vão crescer muito se você conseguir estar sempre no momento certo de pegar uma aposta então além de você ser um apostador vencedor você precisa se controlar e saber o momento certo como que você vai saber cara só o tempo só a experiência só você entendendo o mercado brasileiro você acompanhando os hits você sabendo como cada um dos times recupera as cotações em quedas em subidas as curvas só aí você vai conseguir entender então o recado é esse espero que vocês tenham gostado da aula se vocês curtiram comenta aí compartilha deixa sua sugestão se inscreve na minha lista VIP e no meu canal do YouTube tenho certeza que vocês vão gostar dos conteúdos beleza? valeu um abraço até o próximo